Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje segunda-feira, dia de mais um Top 5. No Top 5 de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores, um dos programas mais importantes da Grã-Bretanha. Esse programa durou entre 1964 e 1996, toda quinta-feira, por volta das 7 da noite, a juventude lá do Reino Unido sintonizava para ver o Top of the Pops, um programa que a música fazia sucesso, estava lá, se ainda não fazia sucesso, ia fazer depois que fosse lá, era realmente o que ditava o gosto musical da juventude britânica, ditava as modas também na época, por exemplo, quem tocou lá, David Bowie, T-Rex, muita gente, Rolling Stones tocou lá, Dave Smith, New Order, a audiência chegava a 10 milhões de telespectadores, essa época foi o auge do programa, entre o final dos anos 60 e mais ou menos a década de 70 toda, muitos artistas tocavam ao vivo, outros eram através de videoclipe, por exemplo, Beatles foi um desses casos, como eu falei, era uma instituição do Reino Unido que meio que funcionava como um barômetro da juventude, as gravadoras ficavam muito de olho, como é que era a reação das pessoas para de repente investir mais em determinado artista, ou então procurar um artista novo que seja parecido com aquilo. Muita coisa interessante aconteceu, o boicote do The Clash, uma atitude típica de uma banda punk, fãs alucinados do Bay City Rollers que invadiram o estúdio, quase depredaram tudo, chegaram a impedir que os profissionais da BBC entrassem no estúdio para gravar o programa, enfim, e para você ter uma ideia, o programa era tão importante que quando foi anunciado o final, até o secretário lá de cultura do Reino Unido tentou impedir que isso acontecesse, ele se mobilizou, fez uma campanha, mas acabou sendo em vão, o Top of the Pops acabou, mas a gente vai relembrar ele aqui hoje, os grandes momentos do Top of the Pops no nosso Top 5. 5. O Top of the Pops nunca recebeu tantas reclamações em toda essa história imensa que eu falei na introdução, quanto em 1994, quando Manic Street Preachers cantou a música Faster. Os integrantes estavam fantasiados de máscara ninja, como se fossem terroristas, isso não caiu muito bem, ainda mais numa época em que pairava uma sombra lá de Guerra do Iraque. Então, essa situação fica no quinto lugar desse nosso Top 5 de momentos marcantes barra bizarros da história do Top of the Pops. 4. Em 1995, a batalha do Britpop, né? A gente sabe, o Oasis e o Blur lançaram discos, discos não singles, no mesmo dia, e o Blur acabou levando a melhor, ganhou, e pra comemorar, eles foram convidados pra tocar no Top of the Pops, e o que o Alex James, o baixista do Blur, fez? Tocou a música com uma camisa do Oasis. Genial! Eu não sei se isso caiu muito bem na época, mas pensando hoje, realmente é muito bacana nosso quarto lugar nesse Top 5. 3. Já que a gente falou de Blur, vamos falar de Oasis agora, né? Quando eles lançaram o single, Roll With It, rolava aquela coisa toda do playback, né? Do Top of the Pops, que era um programa basicamente de playback. Pouca gente tocava ao vivo, o Nirvana tocou, o The Who, o Iron Maiden, se recusaram a fazer playback, então deixaram ele tocar ao vivo, mas a maioria fazia playback mesmo. E Oasis, meio que pra dar uma sacaneada nisso, fez o seguinte, o Leon, o vocalista, foi pra guitarra, fingiu que tá tocando guitarra, e o Noel, que é o guitarrista, foi cantar a música, uma música que ele não canta originalmente, o Roll With It. Então, eles fizeram essa fanfarronice, vamos dizer assim, o que sempre cai bem, né? Fanfarronice com Oasis, a música é excelente, mas que eles também são fanfarrões, isso são, então o nosso terceiro lugar nesse Top 5. Dois, 1991, o Grun já atravessava a fronteira, né? O Atlântico dos Estados Unidos, lá pro Reino Unido, o Reino Unido não ficou de fora, Smell's Lighting Spirits começou a fazer muito sucesso, o Nirvana foi convidado pra tocar no Top of the Pops, o Kurt Cobain cantou ao vivo, né? Sem playback, essa música, e o que que ele fez? Ele cantou numa coisa meio arrastada, meio grave, não sei o quê, e depois ele falou que era uma homenagem ao Morrissey, e já que ele tava no Top of the Pops, instituição do Reino Unido, ele quis homenagem ao Morrissey, cantou que nem ele, é bem bacana, o link tá aqui na descrição do vídeo, embaixo, vale a pena você ver, o nosso segundo lugar nesse Top 5. 1. Durante uma apresentação em março de 1967, o Jimi Hendrix foi fazer o playback da música Purple Raise, só que na hora a gala do DJ apertar o play no toca-fita, tocou uma outra música, era Simon Smith and His Amazing Dance Beer, que é do Randy Newman, o Jimi Hendrix também não se fez de rogado e se saiu muito bem, ele disse, eu não sei a letra dessa música, cara, pena que eu nunca vi essa cena no YouTube ou na internet, então não tá aqui embaixo, se você descobrir a existência disso, por favor, coloque o link que eu quero ver, e esse foi o nosso Top 5 de hoje, em primeiro lugar, Jimi Hendrix com Purple Raise, lá o DJ colocando a música errada, assim como andaram fazendo na última Copa América, acho que no Jogo do Chile colocaram o hino do Uruguai, ou vice-versa, não me lembro, essas coisas acontecem, ainda bem que o Jimi Hendrix levou tudo na esportiva. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso Top 5 dos grandes momentos do Top of the Pops, os momentos mais marcantes, mais curiosos, os grandes momentos, o que quer que seja, deixa aqui qual que você achou mais legal, esses momentos que eu citei aqui, se tiverem no YouTube, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na descrição, eu não sei se todos eles existem o vídeo até hoje, mas o que tiver eu vou colocar, aí você diz qual for mais bacana na tua opinião, ou então algum outro que eu não tenha citado aqui, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau.